Hoje eu aprendi os poderes de um deus da destruição e também fiz uma batalha muito épica com o deus da destruição do meu mundo Então sejam todos bem-vindos ao Dragon Block C Atualmente eu regerei a saga do Dragon Ball Super e também alcancei a transformação do instinto superior completo Ou seja, eu tô muito forte e eu acho que não tem como eu ficar mais forte do que isso O que você tá fazendo aqui, deus da destruição? Isso é sempre o problema dos mortais, né? Tá se contentando com tão pouco poder Ué, você quer que eu libero o que? Bom, você só tá com instinto superior, você acha que isso é o poder mais forte do universo? Ah, que eu alcancei sim Não, 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 tá longe de ser Você ainda tem que alcançar o deus da destruição Nossa, e como eu faço isso? Bom, pra isso você vai precisar de realizar as missões no Broly, então vá lá e derrote-o Depois me encontre no torneio dos poderes Então é só isso mesmo? Não tem mais nada? Oxi, ele sumiu! Cara, esse cara é sempre do mesmo jeito Ele vem aqui, fala algumas coisas aleatórias ou me dá bronca e some Mas pelo que eu entendi, eu vou precisar liberar o deus da destruição Pra isso, eu preciso lutar contra o Broly Bom, rapaziada, como eu quero me tornar o Saiyajin mais forte de todos, eu não vou perder tempo As missões do Broly ficam aqui Dragon Block C Broly Move O tempo passou desde o torneio do poder E todos estão vivendo uma vida tranquila Mas isso não significa que é hora de relaxar Você desafiou o Vegeta para uma luta Meu Deus, eu já começo lutando contra o Vegeta, então acho que o melhor de tudo é eu me transformar Beleza, Blue Shinka e 1 milhão de Metal Power Vamos lá, Vegeta, apareça! Ah, no... Que isso? Foi um tapa! Tá, ele não tava usando o poder todo dele Vamos lá, Vegeta, mais uma vez apareça Agora é o Goku! Será que vai ser um tapa? É um tapa, né mano? Eu tô muito poderoso nessa forma Freeza cria problemas novamente Freeza, de alguma forma, conseguiu reunir dois guerreiros Saiyajins e juntou as esferas do dragão Certifique-se de que ele não tenha sucesso Oxi, que isso? É o Broly? Tá, tá galera, tá esquisito isso daqui, né? Não é possível ser tão fácil assim, galera Eu acho que tem alguma pegadinha O Broly parece ficar cada vez mais forte É, Broly, eu acho que a sua força não é o suficiente não, amigo Tá, ele aguentou da estapa dessa vez Eu não sei se eles são fracos ou se eu sou muito forte ou se é a mistura dos dois Aquele deus tá de brincadeira com a minha cara, vai Lutre contra o poderoso Saiyajin 3 Freeza derrotou o Paracus E agora o Broly atingiu um poder inimaginável Tá, Super Saiyajin 1 do Broly que não me dá nada de dana Ah, Broly, que isso, cara Por favor, Broly, fica mais forte Tá, agora eu acho que o Broly vai tá forte É, rapaziada, eu me decepcionei O Broly não tá forte, foi muito fácil fazer isso Não é possível que isso daqui é o final Isso daqui é o final, galera Broly foi teleportado usando as esferas do dragão Antes de sua derrota, com isso, Freeza não deseja estar mais na terra Mas ele voltará Acabei, galera Não é possível que o meu deus da destruição me passou um trabalho tão fácil Tá, agora eu vou ter que ir lá me transformar em um deus também E assim que eu transformar em um deus, eu vou descer a porrada nesse cara Porque ele anda me trolando, cara Com certeza isso daqui foi uma trollagem Sério, não é possível Vamos juntos retomar Aquele sonho que deixamos para trás Opa, rapaziada Finalmente estou chegando aqui em cima Para aprender a minha Godform Tá, espero ficar muito poderoso com ela E me tornar o saiyajin mais forte de todos Até dei aquela bugadinha ali Mas não se preocupem não, tá? Eu tô bem E é isso, de boa? Oh, meu pequeno saiyajin Veja que você ficou muito poderoso E você continua esquisito como sempre, né? Mas enfim, vai Preciso falar com você Skill God da destruição Que isso, rapaziada Eu não tenho mente Tá, mas eu tenho muito TP Então eu vou comprar em mente, né? E agora eu vou comprar aqui a minha God Boa Bom, quero testar meus poderes, vai Na minha forma base eu tenho 500 mil de Battle Power Me transformando no Super Saiyajin em um lendário Eu tenho 900 mil de Battle Power No Super Saiyajin 2 eu tenho 1 milhão e 200 No Super Saiyajin 3 eu tenho 1 milhão e 300 Como Super Saiyajin 4 eu acho que eu tenho quanto? 1 milhão e 400 Olha, eu tô bem bonitão Essa é a minha forma mais bonita, de verdade Na forma God eu tenho 1 milhão e 400 também No Blue eu tenho 1 milhão e 500 Até porque não tá maximizado E no Blue Shink eu tenho 1 milhão e 600 Ou seja, eu tô bem poderoso Mas até agora o ápice do meu poder é o instinto superior Até então o ápice do meu poder é o instinto superior completo Que na minha forma de instinto superior completo Eu chego a mais de 4 milhões de Battle Power, rapaziada Ou seja, eu sou muito poderoso nessa forma Mas agora tá na hora de eu testar a minha forma deus Deus da destruição Beleza, vamos lá se transformar em deus da destruição Pela primeira vez e... Rapaziada, depois de meia hora quebrando a cabeça Eu descobri que eu não consigo me transformar Num deus da destruição Olha que coisa boa, galera Sabe por que eu não consigo usar o deus da destruição? Porque eu sou 100% bom Pra usar o deus da destruição eu tenho que ser pelo menos 20% mal Então eu tenho uma estratégia Eu vou ficar pelo menos 20% mal Vou treinar com aquele deus da destruição Pra derrotar ele e acabar com a maldade E novamente virar 100% bem Ou seja, é um sacrifício pelo outro Eu vou ter que ficar um pouquinho mal Que eu não gosto de ser mal Pra depois salvar o mundo todo Ai galera, que trabalhão Vou ter que ficar do mal, vai E pra eu ficar do mal Vou ter que ir até na Mech Na real, não preciso fazer isso não Eu posso vir aqui Vim no filme Para de me bater, girossauro Vamos voltar pra terra pra fazer isso, vai Rapaziada, eu vou burlar o sistema Eu venho aqui no filme Luto contra o Vegeta Como vocês podem estar vendo Na minha forma base Eu já consigo derrotar esse bunda mole Venho no sistema de saga E coloco para o mal E assim já caiu 10% Faça a mesma coisa contra o Goku Só pra enganar esses bundões Falou, Goku Eu amo você Mas infelizmente eu tenho que te derrotar Vem aqui, coloco para o mal E fico 80% Bom, vamos ver se agora o meu plano vai dar certo, rapaziada E... Boa, que isso Eu me tornei o deus da destruição, galera Eu tenho certeza que eu vou conseguir derrotar aquele bunda mole Antes de tudo eu vou usar todo esse meu TP Pra ficar mais forte Vou colocar tudo em STR, com e DEX E agora eu vou lutar contra aquele deus que fica só me trolando Mas dessa vez foi eu que burlei o sistema Vamos, Wiz Me leva logo lá pro torneio E... Ah, é sério que você já tá aqui me esperando, cara? Demorou, hein, mortalzinho insolente É, eu demorei Mas, ó Se liga no que eu aprendi Então... Toma Tá vindo, tá? E aí? Ah, você gostou, né? Tá dando até sorrisadinho aí Ah, parabéns, velho Você conseguiu chegar nas unhas dos meus pés É sério? É, mas, bom Vamos tirar a prova disso, então Cara, eis a questão, mano Você quer que eu luto com essa minha forma que não é masterizada Ou com o instinto superior que já tá 100% masterizado E eu sou mais forte com ele Então eu acho melhor você usar essa Pra você mesmo já acostumar com a transformação, você não acha? Ah, perfeito, então Vem aqui pra arena Então, pode vir quando quiser Posso mesmo? Pode Tá, todo o meu poder E beleza Vamos então, Deus Ai, cara Nossa, é bem poderoso Que isso Você é muito forte Ai, 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 ai Nossa, que isso Você é muito forte É, é um Deus, né? Mas... Você só tem isso de poder? Cara, olha você todo machucado É, eu só tenho isso de poder E você tá aí no chão, Deus Agora que eu te derrotei Eu sou mais forte do que você? Como você é burro? É um tolo mesmo, né? Tinha que vir de um mortal Ah, mas você tá aí no chão, amigo Saiba que eu usei só 10% do meu poder Mentira, deixa eu ver seu poder todo Ó, pra você se recuperar mais rápido Toa aí uma semente, ó Pode comer Eu tenho um monte Não precisa disso, não Pode ficar tranquilo Mas é dos deuses Você não é um deus? Isso aqui é pra deuses fracos Tá, mas cadê o seu poder aí? Deus todo poderoso Que é todo monstruoso Cadê? Esse é o poder de um deus de verdade Tá, eu ainda não tô sentindo nada Tá É, desculpa Eu não sinto o seu poder, cara Tá, então Isso aqui você sente? Ô Que isso? Um golpe? É, e aí? Eu falei pra semente dos deuses ficar com você Nossa, um golpe Você me derrubou, cara Como assim? Cara, não é possível Eu vou ativar todo o meu poder Será que é só um golpe? É, só um golpe mesmo, cara Você é fraquinho Mas eu gosto de você Acho que você merece o meu conhecimento Grace Bom, foi a primeira vez que você falou desse jeito comigo, Deus Muito obrigado, cara Mas bom, vou ativar a forma aqui que você me ensinou Quer mesmo testar isso? Eu quero, vai Então tá Nossa Ah, Deus Você realmente é mais forte do que eu, cara Muito mais forte Então, essa é a diferença de um mortal pra um deus Bom, pra sua sorte, eu tô em busca de um aprendiz de Deus de instrução Você aceita? É, cara Você falou isso desde o primeiro dia que eu tava aqui no mundo Então, eu aceito, né? Bom, então Vamos lá Tá pronto? Estou pronto Vamos embora Então vamos, Deus Estou logo atrás de você E aí E aí